E aí pessoal, beleza? Aqui é o TT. Galera, vamos para mais um vídeo hoje, mais um projeto bem legal. Hoje eu estou com uma tábua aqui bem bonita, uma tábua de cedro. E eu vou usar essa madeira hoje porque eu vou mostrar para vocês, é uma tábua que está bem quebrada, bem rachada. Então nós vamos aproveitar uma parte dela. Mas pessoal, quero convidar vocês a se inscrever no canal se vocês não forem inscritos, deixarem o like se vocês gostam desse tipo de conteúdo. É muito importante para mim, então dê aquela força, deixe aquele like. E quero lembrar da patrocinadora também aqui do canal, que é a Angato Máquinas. Se vocês quiserem adquirir algum produto, é só clicar no primeiro link aqui na descrição. clicando no link, você automaticamente já entra no site deles com um desconto de 5% em qualquer produto. Beleza, pessoal? Então olha só a tábua que eu tenho aqui hoje. Olha só, eu estou com essa tábua de cedro e aqui ela está bem quebrada. Nós vamos ter que cortar essa parte fora. Mas aqui dá para aproveitar e a gente não vai precisar usar muito dessa tábua. Nós vamos usar apenas quatro pedaços aqui, mas vamos utilizar ela. Ela já está há um bom tempo parada, ela está bem empenada também, mas a gente consegue consertar isso. Isso é só um detalhe, né? Então vamos começar aqui, eu vou cortar e depois a gente já começa a fazer os cortes para montar essa peça. Então primeira coisa, eu vou tirar fora essa parte aqui que está estragada. Vou usar a serra da Makita, que a Angato nos enviou. Essa máquina aqui é sensacional, muito boa, eu gosto muito dela. Então vamos começar tirando essa parte aqui, depois a gente continua com o resto do projeto. Então vamos lá. Então vamos lá. E aí 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 Como esse projeto é um projeto um pouco mais rústico, ele é bem fácil de ser feito, E aí 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 tirar os grampos, aí eu consigo ver se está bem certinho, posso regular aqui e colocar só um pino aqui no lado para ele segurar bem. Aqui também é um lugar onde não vai fazer força, então não precisa ser tão firme. Essa é uma peça rústica, porém ela é bem simples e para quem quiser fazer em casa vai poder estar fazendo um ótimo trabalho, um ótimo projeto. Com um pedacinho de tábua tu já consegue fazer um projeto bem legal. Então eu vou esperar mais um tempo aqui para secar, depois a gente continua o trabalho. Olha só então pessoal, como é que está o projeto? Bem simples como eu mostrei para vocês, ele vai ficar assim e agora nós vamos acrescentar mais uma parte aqui nesse projeto. Nós vamos encher ele com uma corda, vamos passar corda em toda a volta, aí essa parte aqui vai ficar escondida. Essa aqui é um abajur ou uma luminária, o que vocês quiserem fazer, ele dá para pendurar na parede e depois dá para colocar assim ou dá para colocar em cima do bidê que fica bem legal. Então nós vamos começar a colocar uma corda, vou mostrar qual que eu vou usar aqui, tá? E aí vocês podem fazer em casa também porque é um projeto bem simples, bem fácil de ser feito, tá? E aqui depois a parte da luz, a gente pode colocar por dentro, é só fazer um furo e colocar a lâmpada aqui dentro, né? E como essa é uma parte que fica solta, a gente pode retirar, colocar e depois por aqui dentro de novo. Colocar a lâmpada e depois por aqui dentro de novo. Então eu vou começar passando o cordão aqui bem nessa parte, um pouquinho abaixo de onde fica essa madeirinha aqui do meio, né? Vou começar daqui e aí depois vou colar aqui e depois a gente vai enrolando e vai colocando um pouquinho de cola. Aqui eu vou ter que esperar um pouquinho até isso ficar bem seco. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Vamos deixar esse cordão aqui em cima, alguns minutinhos para ele poder secar bem. E aí depois a gente já tem o início e a gente já pode continuar o projeto. E pessoal, olha só. Olha só como tá bonito esse projeto já, pessoal. Isso que nós nem passamos verniz ainda, aqui a cola tá secando, a gente tá segurando a corda. Mas olha que legal, galera. Isso aqui fica muito bonito. A hora que a gente passar um verniz, vai abrir bem a cor da madeira, né? E é uma peça que pode ser colocada dentro de casa, no canto da parede, né? Para deixar bem iluminado. Uma peça que ficaria muito legal em restaurantes, em bares. É um projeto rústico, né? Por causa da corda, mas ainda com um detalhe mais moderno por causa dessa madeira, que é o cedro gaúcho, que fica bem legal. E agora vamos aplicar aquele verniz para abrir bem a cor da madeira e deixar o projeto ainda mais legal. E vamos aplicar agora um verniz em color da Souvenir. Para quem quiser saber um pouco mais, tem um vídeo no canal onde eu falo só sobre esse verniz, tá? Então aqui, ó. Vamos aplicar uma boa de mão desse verniz, abrir bem a cor da madeira, né? Vamos aplicar uma boa de mão desse verniz, né? Vamos aplicar uma boa de mão desse verniz, né? Então, pessoal, o projeto tá pronto, galera. É claro que falta a parte da luz aqui no meio, que eu não coloquei. E vocês me pedem bastante para que eu mostre o resultado final, que eu coloque lâmpada aqui. Mas, pessoal, o intuito dos meus vídeos é sempre trazer o aprendizado, o ensino para vocês. Se todas as vezes eu for colocar lâmpada, suporte, fio, se torna muito caro, muito demorado. Sendo que essa parte da fiação não tem esquema. Tu vai comprar o suporte, a lâmpada pronto e tu vai colocar e vai estar pronto, não tem o que fazer. Então o intuito é trazer novidades todas as semanas para vocês, para que vocês peguem essas novidades, apliquem no dia a dia de vocês. Porque quando eu comecei na marcenaria, tinha muitos vídeos, mas muitos vídeos muito complexos e poucas novidades. Não tinha muitos projetos em madeira que eu podia pegar, assistir, fazer em casa e poder ganhar uma renda extra ou sair e vender. Então, quando eu comecei meu canal, eu comecei a fazer sempre isso, sempre mostrar projetos que vocês podem fazer em casa para tirar uma renda extra. E hoje não é diferente. Aqui, pessoal, vocês não precisam ter desengrosso, vocês não precisam ter uma boa serra. Por quê, pessoal? Se vocês forem na madeireira e pedirem, ó, eu quero tal madeira com tal espessura, vocês já conseguem comprar lá. É muito fácil hoje em dia de adquirir madeiras assim. Se vocês estiverem em casa, se vocês tiverem condições de comprar as ferramentas, melhor, né, pessoal? Melhor vocês ter e poder fazer tudo na casa de vocês. Mas se vocês não estiverem, vocês já conseguem comprar na madeireira e depois só montar. Vocês vão precisar de uma serra, né? Isso é o básico, mas vocês vão poder montar em casa esse projeto e vocês vão poder vender, pessoal. Isso aqui vende fácil. Se vocês usarem aí uma madeira não tão cara, né, porque o cedro é uma madeira bem cara. Se vocês usarem outro tipo de madeira, vocês vão conseguir vender e ganhar uma boa renda extra. Esse projeto aqui eu tirei de um site, de um canal do YouTube americano, né? Foi um americano que fez. Então eu consegui uma imagem semelhante ao projeto dele. E eu vou mostrar porque ele fez com pinos também e depois queimou e ficou bem legal. E eu vou deixar agora a imagem de final do vídeo para vocês terem uma ideia de como fica esse projeto com uma madeira de pinos, que é uma madeira bem barata e que fica muito legal, que vocês podem fazer com essa madeira também. Beleza, pessoal? Então esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal se vocês não forem inscritos. Eu espero que vocês fiquem todos com Jesus. E até o próximo vídeo, pessoal! E até o próximo vídeo, pessoal!